E ó, a notícia do dia no Sergipe é a volta do meia-atacante Callison, o jogador que chegou junto com o técnico Klemmer e ajudou a conquistar o título estadual do ano passado. Deve chegar a Aracaju nesta sexta-feira para reforçar o vermelhinho rumo ao bicampeonato e também na Copa do Nordeste.